No programa de hoje, vamos conversar com o pré-candidato do PSOL ao governo do Rio Grande Norte, ele que também presidiu o partido no Estado, Daniel Moraes. Seja bem-vindo ao nosso espaço cidadão. Bom dia, bom dia, Robson, bom dia telespectador e pessoas também que estão na internet acompanhando esse programa, programa de grande repercussão e que sempre traz ricas discussões do cenário político do Rio Grande do Norte também. Obrigado. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito do que é que motiva Daniel Moraes como presidente do partido do Rio Grande do Norte, o PSOL, disponibilizar o seu nome para, na convenção, se for o caso, ser homologado como candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Robson, essa é a pergunta que tem sido feita por muita gente, sabe? E nós temos tido uma tranquilidade de dizer que dispomos o nosso nome ao PSOL por entender que temos condições de apresentar e de representar o que o PSOL tem de melhor e do que o PSOL traz na sua essência, que é essa necessidade de luta por justiça social, pela necessidade também de buscarmos construir um Rio Grande do Norte mais justo, mais igual, um Rio Grande do Norte que diminua suas taxas de analfabetismo, que consiga promover dignidade entre os seus cidadãos e aquelas pessoas que estão no Rio Grande do Norte acreditando que esse Estado tem jeito. E eu gostaria de saber, na sua avaliação, como é que o PSOL nacional, o seu partido, a direção nacional, recebe essa possibilidade de disputa do governo do Estado no Rio Grande do Norte? Não, recebe com naturalidade, né? Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um histórico que desde 2008 que a gente participa todos os processos eleitorais com candidaturas majoritárias e diante do cenário que a gente vê aqui no Rio Grande do Norte, existe uma necessidade de que o PSOL apresente o seu programa, apresente o seu projeto e nacionalmente o Rio Grande do Norte representa a resistência aqui nesse espaço político, principalmente considerando a região Nordeste, né? Que é uma região tão atacada, que tanto sofre, é muito importante para que o PSOL possa apresentar o seu projeto aqui no Rio Grande do Norte. E como é que você posiciona ou diferencia essa pré-candidatura no Estado do Rio Grande do Norte, Daniel? Sei que também preside o PSOL no campo da esquerda, né? Nós temos também a candidatura à reeleição da professora Fátima Bizerro, a candidatura natural. Não sei se haverá um outro candidato também ainda no campo da esquerda ou do centro-esquerda, né? Há alguns que estão se colocando, né? Como Fábio Dantas, né? Pode disputar, que foi vice-governador, pode disputar, deve disputar também o governo do Estado, é pré-candidato, né? E outras candidaturas formarão no outro campo. Então, como é que você entende, no tabuleiro político, o posicionamento dessa pré-candidatura do PSOL nesse campo de atuação política? Não, Fábio, o PSOL, Robson, o PSOL tem essa vocação de conduzir os processos eleitorais sempre, sempre, sempre de uma forma muito coerente e coerente com a esquerda. Então, assim, hoje nós vemos uma candidatura da reeleição da governadora Fátima como sendo um fato natural, mas nós precisamos dizer e mostrar que um projeto de esquerda coerente no Rio Grande do Norte não cabe um palanque lotado de Alves. É Carlos Eduardo Alves, é Henrique Alves, é Garibaldi Alves, é Walter Alves. Então, para nós, essa já é uma diferença. Outra coisa é a condição de que a gente precisa estar conectado e ter um compromisso com os trabalhadores do Rio Grande do Norte. Então, com certeza, nós estaremos trazendo à pauta matérias que foram limites para a governadora, como a reforma da Previdência que foi aplicada, como a falta de combate a um contrato do Arena das Dunas que nos custa tanto e tantas outras discussões que nós precisamos ter, porque o Rio Grande do Norte, ele não pode voltar, nem ensaiar, voltar a ter essas oligarquias dominando o Rio Grande do Norte. E sobre o Fábio Dantas e essas demais candidaturas, nós acreditamos que vão ser candidaturas que é legítimo que elas se apresentem, mas que vão apresentar projetos que só vão retroceder o Rio Grande do Norte, porque alguns desses projetos são ligados ao bolsonarismo, que é o que há de pior na política nacional e que isso diretamente reflete no dia a dia do nosso Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o Daniel Moraes, que é presidente estadual do PSOL no Rio Grande do Norte, pré-candidato por esse partido ao governo do Estado. Eu gostaria, Daniel, que você me falasse um pouquinho sobre como é que está a configuração, alguma possibilidade de aliança com algum outro partido junto ao PSOL, como é que está a formação da chapa em termos de vice, de possibilidade de quem venha a ser vice, de quem venha a ser senadores e suplentes. Vamos lá. Nós já temos aprovado em conferência a pré-candidatura do companheiro Freitas ao Senado, Freitas Júnior, companheiro de trajetória, e no campo das alianças, hoje a gente tem a unidade popular, é o partido UP, que se colocou diante da possibilidade de estar nos apoiando ao governo, apesar de eles terem candidatura própria ao Senado. também temos algumas discussões com partida do campo da esquerda, como o PCB, vamos tentar essa discussão com eles, e temos uma federação com rede, o PSOL se federou há pouco tempo com rede, e vamos ter o rede dentro dessa construção. Estamos construindo uma boa nominata para deputados estaduais e deputados federais, também, acreditando que o PSOL possa voltar a figurar aí com uma cadeira na Assembleia Legislativa, cadeira essa que foi tomada do companheiro Sandro, mas nós acreditamos que é possível sim ter nomes para colocar o PSOL na rota de, mais uma vez, assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Já existe perspectiva de datas das convenções estaduais do PSOL, pensando nas eleições de 2022, Daniel? Robson, a gente ainda não discutiu isso internamente, é natural que a gente acelere esse processo de convenção nosso, assim que existir a possibilidade na segunda quinzena de julho, a gente deve sempre fazer essa convenção rápido, porque a gente já tem o processo de conferências que a gente utiliza como prévias, já para acelerar um pouco esse processo, porque a burocracia é muito grande e quanto mais rápido a gente agir, mais rápido a gente consegue estar pronto para iniciar nossa campanha oficialmente. E eu gostaria de saber, quando a gente pensa um pouco nos principais temas do Rio Grande do Norte, qual seria a prioridade do PSOL? Alguma área específica, seja saúde, educação, segurança? Eu sei que todas as áreas sempre tem algo onde se pode avançar, mas alguma delas é eleita como prioridade para o PSOL no Rio Grande do Norte? Robson, nossas primeiras medidas já discutidas dentro do partido, e que qualquer um ou qualquer um que venha a representar o partido nesse espaço vai lutar, é para fazermos, temos uma medida contra a reforma da Previdência, que foi aplicada aqui no Rio Grande do Norte, reforma da Previdência é ela que taxa os inativos, que para nós isso é uma coisa altamente nociva, injusta, essa seria uma das primeiras medidas nossas. Outra medida nossa é a questão da revisão do contrato do Arena das Dunas, e quando eu digo revisão, não é revisão de alterar valores, é de não pagar mais, porque nos últimos três anos, agora vamos completar quatro dessa gestão, foram 500 milhões de reais dispostos para a Arena das Dunas, e se uma próxima gestão seguir nesse ritmo, nós vamos chegar a um bilhão de reais para a Arena das Dunas. Enquanto isso, nós temos aí muitos desafios na saúde, nós sabemos que a saúde do Rio Grande do Norte não está essa maravilha, vemos notícia todos os dias de Valfredo Gugel, que continua com seus corredores lotados, que continua tendo problemas estruturais, nós vamos sim fazer uma discussão também sobre a educação, é impossível que um Estado como o Rio Grande do Norte se desenvolva, enquanto nós tivemos mais de 200 mil analfabetos no Rio Grande do Norte, isso é um número que precisa ser revisto, Então, assim, nós precisamos e temos um compromisso de tirar as pessoas dessa cegueira que é o analfabetismo, nós temos um compromisso com os servidores públicos e pensionistas de mudar essa lógica da reforma da Previdência, e também temos um compromisso com a transparência, que o contrato do Arena das Dunas é um dos tantos que nós precisamos rever e organizar a Casa do Rio Grande do Norte dessa forma. Vou só te dar um dado, Robson, o Rio Grande do Norte, nos últimos censos, nos últimos levantamentos foram feitos, tem mais ou menos 2 mil pessoas que são pessoas em situação de rua. Nós precisamos ter uma política de Estado para acabar com isso. Não é possível nós desenvolvermos o nosso Estado, nós falarmos em grandes obras, se nós não conseguimos fazer a obra de empoderar e libertar essas pessoas minimamente dessa condição indigna que é morar na rua, que é não ter onde morar no caso. Perfeito. Daniel, você como presidente do partido, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL, quando a gente pensa na área, num setor muito importante que é o transporte urbano. Nós sabemos que já há uma região metropolitana, no entorno da capital da cidade do Natal, há outros polos regionais também, onde a gente observa que há, digamos assim, um crescimento muito forte, mas a cada dia a gente observa uma deficiência no sistema de transporte. E ainda no modal rodoviário, quando se pensa em Rio Grande do Norte, e no plano urbano, mais na capital, ainda muito dependente do ônibus. O que você enxerga como possível solução que em um possível governo dá para se pensar em desenvolver nesse setor? Robson, sobre essa questão da mobilidade, de uma forma mais geral, isso é um direito que o cidadão tem. E o direito à cidade, o direito a pertencer, o direito a andar, o direito a permitir. A gente precisa, sim, ter uma política de discussão junto aos municípios, da Grande Natal em específico, de como a gente consegue integrar, como a gente consegue, enquanto governo do Estado, promover essa integração. Porque o que nós vemos aqui, hoje, é uma desestruturação total. Se falarmos no transporte público de Natal, as empresas hoje estão fazendo o que querem. O governo do Estado, até pouco, tentou ser um interlocutor nessa relação, mas foi de insucesso, porque os empresários, eles não respeitam ninguém, não estão preocupados com o cidadão. Então, nós, enquanto possíveis governantes, teríamos, sim, uma mesa de negociação aberta com todos e todas que compõem esse cinturão aqui da Grande Natal para tentar mudar isso. Vou te dar um exemplo da deficiência que existe. Hoje, aqui em Natal, o VLT, que liga Parnamirim a Natal, ontem ele descarrilhou, mas até hoje ele continua sem funcionar, quer dizer, já se vão 24 horas e as pessoas que utilizam esse transporte de Natal a Parnamirim ou Parnamirim Natal estão sem essa possibilidade. Não estou dizendo que isso seria uma atribuição do governo, mas o governo, ele tem, sim, condição de sentar, discutir e contribuir com todo esse sistema de transporte que envolve a Grande Natal e também o Rio Grande do Norte, que a gente precisa pensar também que existe em Mossoró, existem outros municípios que também sofrem com esse transtorno de transporte público e de direito à cidade. Sem dúvida. Aliás, o Brasil como um todo não pode ficar refém simplesmente do modal aéreo, que são pequenas empresas e poucas empresas de transporte aéreo, são oligopólios, as empresas aéreas brasileiras, exploram o consumidor no preço que querem, são poucas, praticamente não existe concorrência que regule, muito menos as agências reguladoras não estão nem aí para a população, e também não se pode ficar refém do modal rodoviário, sobretudo pelas longas distâncias continentais que tem o Brasil. Então, um projeto, me parece, que passa pela articulação com o governo federal, que deve ser repensado esse modal rodoviário do Brasil, a gente precisa de trem, os países mais desenvolvidos do mundo não abrem mão de trem, o Brasil abriu mão disso, infelizmente, está travado com essa questão e justamente acho que passa realmente por essa articulação entre o governo federal, o governo estadual e os municípios, pelo menos, das regiões metropolitanas com a solução urgente que é necessária para essa área. Isso, Robson, só um detalhe que é impossível de a gente não frisar quando a gente fala de rodovias no Rio Grande do Norte. A tão dita reta tabajara, que já é uma obra que já se vão há mais de 10 anos se construindo, se fazendo, mas que não se chega a uma conclusão. Isso é uma vergonha, isso é uma mostra clara da falta de compromisso que se tem com as rodovias no Rio Grande do Norte, sem falar nas outras tantas aí, mas a gente está falando da reta tabajara, que é uma ligação direta de Natal com todo o Estado, Macaíba e toda a região industrial ali, o sofrimento que é isso no dia a dia do cidadão do Rio Grande do Norte. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim dessa entrevista, em breve faremos outras entrevistas, conversando também sobre outros temas, mas eu quero agradecer a participação o Daniel Moraes, que é presidente do PSOL no Rio Grande do Norte e pré-candato ao governo do Estado por esse partido. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação e eu deixo o momento final para as suas despedidas. Obrigado, Robson, mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes ainda para ter boas discussões sobre o Rio Grande do Norte. Ressalto a importância de espaços democráticos como esse seu aqui que você nos oferece e quero dizer que poderemos sim fazer diferente, mas na hora certa nós acreditamos que as nossas propostas poderão ser apresentadas e vamos fazer uma melhor discussão sobre o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Daniel. Em breve, para você que nos acompanha em todo o Estado, nós estaremos também em breve fazendo entrevistas com outros pré-candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, como também a própria governadora Fátima Mezerra, que deverá partir para a reeleição. Ficamos por aqui com o nosso espaço Cidadão e convidamos você a acompanhar sempre o nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão todas as entrevistas, comentários, opinião que fazemos no Rio Grande do Norte, com temas locais e também com temas nacionais, estão à disposição no nosso canal no YouTube. E reforçando para você que talvez esteja surpreso, estamos aqui nesse novo horário na Band, compartilhando com vocês entrevistas, como sempre fizemos. Aqui de 5 para as 7 da manhã às 7h15, estaremos todos os dias com vocês aqui de segunda a sexta-feira na Band. Então ficamos por aqui com essa entrevista, um grande abraço a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho